Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vídeo insano aí pra vocês Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, curte, compartilha e manda pra geral Afinal esse vídeo tá insano, onde eu vou mostrar pra vocês um possível passe de graça, mano Isso, imagina aí, mais um passe de graça, mano A última gente teve foi em setembro do ano passado E agora mais uma temática muito insana aí pra vocês Um passe muito insano e eu vou mostrar pra vocês Então deixa o like, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha E é isso, tropinha, o like de vocês ajuda demais E quem não deixar o like, vai perder o dedo, hein, saravê, saravá Então deixa o like, se inscreve no canal, curte, comenta, manda pra geral É nóis e bora lá pro vídeo, tropinha Oi rapaziada, bora começar aqui ver esse vídeo Já temos aqui um vídeo aqui, é Helping Gamer Helping Gamer, Helping Gamer aqui do passe, beleza Eu vou narrar e trocar uma ideia com vocês sobre esse passe aqui Que eu achei um absurdo, um absurdo realmente insano, né, velho, é verdade Então deixa o likezão aí e manda pra geral, beleza Free Fire New Elite Pass 29 Full Video Agus Mount Elite Pass Gamer na Free Fire O cara tá fluente, tá fluente, tá uma lenda Ó lá, tá aqui, né, thanks for watching Eu acho que eu vou começar a ler e postar vídeo desses vídeos assim mais curtos, beleza Tipo mostrando sua skin ou comprando só uma skin pra vocês Os vídeos de 3 minutos pegam um milhão de view, pô Eu posto o view, opa, não pega view não Então é o seguinte, eu vou começar a postar mais vídeos aqui no canal Provavelmente tipo uns shorts, uns vídeos mais curtos aí pra vocês Resumindo algumas coisas que podem chegar que é interessante, tá ligado Então vocês anotem aí que tem muita coisa boa chegando pra vocês aí, beleza A gente tá aqui, não sei o que, insana, né Então dada que dada e bora lá, tropinha, bora lá dar uma play no vídeo Passe de agosto, né Dá pra ver que esse vídeo é do Data Mine Porque, né, em português, a qualidade de vídeo tá horrorosa Mas vai dar pra ver esse skin Então, isso aqui não é meu YouTube que tá zoado, não Isso aqui é a qualidade do canal do cara Que tá uma misera, né Tá muito ruim O cara baixou o vídeo em 320p Acho que nem isso, 144p Olha lá, ó Skinzinha Já começa a mostrar Não vai mostrar a skin do carro não, fé de Deus Ah, mostrou já, pô Mostrou no primeiro minuto aqui, ó Uma skin de carro Uma skin da Saveiro Muito da hora É... Uma logo e uma camisa, né, mano Do passe também, provavelmente Da hora que eu não tô entendendo nada que o cara tá falando, mano Olha isso Beleza, aqui nós temos aqui a skin feminina, né Skin feminina Essa daqui é a skin feminina que vai vir no passe Eu vou ter que mudar minha posição da webcam Pra cá Beleza Pra vocês poderem ver melhor aí, ó É... A skin feminina tá na skin feminina, mano Cadê? Ah, beleza A skin feminina Aí voltou ali pra uma skin de Saveiro Duas Saveiro, pai? Ah, não A skin da Saveiro Acho que foi só pra começar o vídeo aquilo lá A skin da Saveiro Aí tem um banner aqui Olha lá Que bonitinho, rapaz Eu acho que também Eu não conseguiria mostrar o vídeo Quanto a qualidade pra vocês, não Porque quando você baixa o vídeo O vídeo fica numa qualidade bem... Bem bagaçada mesmo E se você ver, ó Ele colocou o logo dele em cima do logo do Datamire Datamire Ele vê um trem desse aqui Pode aplicar até Strike, mano Tá ligado? É até pequeno gozo no trem desse aí A skin feminina, ó Vou mostrar pra vocês aí Esse vídeo não tem como nem o da Zoom Porque se eu dar a Zoom aí Vai ficar horrível a qualidade, tá ligado? Se eu dar a Zoom Mais ainda Acho que vai ficar bagaçado Quem tá deixando os vídeos é eu, né rapaziada? Então Agora vai ter uma saga de vídeo insanas aí no canal pra vocês Saga de vídeo insana, hein? Beleza Da hora Muito chop A skin feminina Nota 7 De 0 a 10 Nota 7 Uma skin que eu usaria Ticket Caixinha do dragão Uma pistola de cura Hum, que da hora, mano Uma pistolinha de cura, hein rapaziada Que da hora Uma camisa de graça, hein? Camisa de graça Itens de graça Normalmente É... Mantém uma raridade muito boa Quando é item de par de elite Quando é item Vitalmente item de graça, tá bom? Mas o triste é que pode ser que venha em evento Então A maioria desses itens que é de graça E o pessoal consegue pegar de graça A maioria dessas camisas aí Voltam em evento, tá ligado? Não tô falando todas Mas É... Algumas Algumas voltam sim Já vi camisas assim voltando E eu nem prestava atenção nesse bagulho, tá ligado? Então é isso, tropinha Comenta aí E é isso Bora continuar vendo aqui Vai lá, essa camisa aí é de graça Olha essa mochila Olha essa mochila, meu Pete Level 2 Olha lá Level 3 Nossa, mano Que mochila Nossa, que... A galera ainda tá investindo nas mochilas aí Fiquei sabendo que tá chegando Uma série de mochilas aí do Street Fighter Que são um absurdo, mano Que são um absurdo E eu vou gravar pra vocês o vídeo, né? Reagindo também Eu vou começar com essa pegada de react Pegada de novidade Vou literalmente acompanhar tudo do jogo Então vai ter uma série de vídeos aqui Absurdas, beleza? Então é isso Acompanha aí E dá de que dá Olha lá O machete também, ó O machete aí Muito da hora É... O emote, ó O emote Eita Olha o emote Caramba, mano Que da hora, rapaziada Uma semi-bassoura A basura A basura Opa Da hora Fragmento Muita coisa insana Caixinha de... Paraquedas, né? Paraquedas de graça Caixinha de loot, ó Caixinha de loot Que da hora Caramba, essa caixinha de loot aí tá pesada, hein? Tá porreta, hein? E aí A skin masculina, né, mano? Espantada em si E... Por que que o pessoal tá falando que esse passe em si vai ser de graça? Na verdade Agosto Não é um mês muito top pro Free Fire Porque não é mês de atualização O mês real é setembro, tá ligado? Se isso aqui fosse setembro Eu poderia falar que poderia ser de graça Isso ainda não passa de boatos, né, mano? Que o pessoal tá fazendo Porque esse passe tá literalmente muito bonito Tá um passe muito top Isso ainda não passa de boatos Que o pessoal tá fazendo aí Que pode ser que... Pode ser Pode ser que seja de graça Pode ser sim Que chegue de graça Não sei Olha lá Olha isso O chapéu que vem naquela caixinha Nossa, muito da hora Pode ser que chegue de graça Pode ser que chegue de graça Mas isso aqui não condiz, beleza? Então... Literalmente é uma coisa que não condiz Então é o seguinte, rapaziada, ó Eu vou procurar saber Eu vou procurar saber pra vocês Eu vou procurar saber sim Então... Deixa o like Eu vou tentar perguntar a Garena A Garena ultimamente tá... Tá bem largada Então eu vou tentar perguntar a Garena Deixa o like Se inscreve no canal Curte, comenta Compartilha, manda pra geral Afinal tá muito insano, beleza? Essa saga aí de vídeos aí no canal Porque eu tô postando bem mais de um vídeo por dia Mesmo que tá em horário bagunçado Sempre tem vídeo aí pra vocês no canal Então acompanha aí Que tem sempre coisa boa Beleza? E aí é o seguinte Outra coisa Coisa boa pra vocês Meu canal de Minecraft Vai tá na descrição Eu vou soltar 10 codiguinhos Pra quem for na descrição E darem uma moral pra mim Porque esse canal tá muito insano E é um canal que eu vou investir pesado Postando vários vídeos de Minecraft Shorts Muita coisa insana relacionada ao jogo Porque eu tô muito afim de ingressar nessa comunidade E tem uma comunidade de Mind pra mim Eu acho que seria muito da hora Tem uma comunidade da hora Deixa eu falar que me acompanha Que gosta das novidades Mas seria muito interessante Chamar essa outra comunidade Então eu vou soltar codiguinhos Pra quem for na descrição agora E dá uma moralzinha pra mim Nesse novo canal Nessa nova jornada Beleza? Então acompanha aí E aí, rapaz Tamo junto Aquele beijão Comenta o que vocês acharam desse passe Vídeo é um curto Mas vídeo é um insano Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Vou ficando por aqui É nóis Aquele abração É nóis Beijo na bunda Valeus Valeus E eu Foi rapaziada Ou não esquece de passar na descrição Tamo junto It would make me wish That I was dead Telling anybody Is the one thing That I most dread It's the shame Of asking for help And it's the shame Of leaving Cause you can't stand up For yourself And it's the shame Of speaking about Your own mental health And it's the shame Of never actually Being yourself You feel me? She left me Sad and sober Falling fast Down a rollercoaster Me Well I'm bipolar I'm bipolar Obrigado.